Música Marihel Olá, Tati. Olá, pessoal da Casa Sua. Muito boa tarde para vocês. Estou saindo daqui da TV. Estou indo direto no mercado e também na feira comprar uns produtinhos para mim fazer minha marmita semanal. Eu não sei se vocês fazem em casa, principalmente a mulherada aqui que já quer deixar tudo preparado. Para mim, é super mais prático. Então, eu convido vocês para esse MariHelp ficar 100% MariHelp, viu? Bora comigo. E então, seguimos para a feira em busca de verduras fresquinhas. Optei por pegar couve, tomate, cheiro verde e temperos para preparar as saladas e as proteínas da semana. Saindo da feira, passei no supermercado para pegar mais alguns legumes, a proteína e algumas frutinhas para fazer aquele lanche da tarde saboroso e saudável. Bom, eu já estou aqui com a minha companhia da semana, já estou indo para casa para preparar as marmitinhas da semana. Vem aqui comigo. Bom, eu já estou aqui em casa, já troquei de roupa, já perendi os cabelos para a gente começar a colocar a mão na massa. Ou melhor, massa não. No almoço de cada dia. Como eu falei para vocês, eu preparei um cardápio para essa semana para fazer todas as marmitinhas semanais. Isso, gente, facilita o dia a dia, principalmente de você que é mãe, que tem criança, que trabalha o dia inteiro e não tem tempo de voltar em casa para almoçar. Eu já faço a minha semanalmente. Bom, então vamos lá? O cardápio dessa semana será arroz, feijão, brócolis e peixe gratinado. Vem comigo. Eu comecei com o alho bem picadinho para preparar o arroz com cenoura. Assim, é uma forma de garantir o carboidrato com legume. E por falar em legume, eu cozinhei o brócolis inteiro no vapor. A proteína da semana é a carne branca, então eu optei por filés de tilápia grelhado no azeite. Tcharam! Já estou com as marmitas todas prontas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até no sábado, viu, gente? Olha só. A minha, como eu disse, tem peixe, brócolis, arroz e feijão. Uma proteína, um legume. E também deixei as minhas saladinhas prontas. Deixei aqui há três dias, né? Hoje, quarta-feira, quinta e sexta. Pronto. Mas a semana que vem, no caso, eu vou na feira no sábado e já faço a compra dos legumes. O que eu queria falar para vocês? Praticidade e economia, né? Praticidade porque você faz tudo em um dia só. Eu preparei tudo nessa quarta-feira. Tem comida até na semana que vem. Congela tudo bonitinho. Para quem tem o preconceito de congelar comida, gente, ó, deixa isso lá. Dá super certo, viu? Então, tá aqui todas as marmitas prontas, práticas, né? E econômicas. Eu falo por mim, Mário, perdão? Que comia pizza, comia lanche. Enfim, já tava aí. Vamos colocar na ponta da caneta uns 200 ou 300 reais semanal, só comendo bobeira. E vocês sabem o quanto eu gastei aqui em uma ainda na feira e no mercado? 60 reais. Isso mesmo, 60 reais. Claro, né, gente? Aqui em casa já tinha arroz, eu já tinha feijão cozido. Eu só comprei mesmo a mistura. Eu comprei mesmo apenas os legumes e a proteína para colocar na marmita. Bom, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo pra você, um beijo, Tati. Tchau, tchau. E até o próximo Maranhão. E até o próximo Maranhão.